Bem-vindos aí, novamente, ao primeiro dia da Semana de Produto. Esse é o segundo painel aí dessa noite, né? Nesse tempinho, nós vamos falar aí um pouco sobre tecnologias construtivas, inovação na construção civil. É bastante coisa bacana aí pra gente abordar. Mas antes eu queria pedir aí aos nossos queridos convidados, né? Que se apresentem, se dispuseram a estar conosco nessa noite, né? É um prazer estar falando com vocês aí. E que vocês se apresentem, hein? Vamos começar aí com o Denis, depois o Wendel e, na sequência, o Marmo. Só me apresentando também, eu sou o Lucas Coelho, sou analista de pesquisa e desenvolvimento aqui do Vita Residencial. Por favor, Denis, se apresenta aí pra gente. Boa noite, boa noite, Lucas. Fala, Wendel, Marmo, tudo bem? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Me apresentando rapidinho, eu já tô no grupo aqui, vai fazer dois anos, né? Trabalhando também na área de pesquisa e desenvolvimento. E pra mim é um prazer estar hoje aqui, podendo falar de novos sistemas construtivos, né? Vamos falar um pouco de futuro, como é que a gente vai construir aí pro futuro. Obrigado de novo pelo convite. Eu ia passar pro Wendel aí. Bom, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo aí. Eu sou o Wendel, tô há quase um ano aí também em pesquisa e desenvolvimento na Build. Então, é pra somar hoje. Vamos fazer um bate-bola legal aí pra tentar explicar ao máximo aí como que tá sendo o novo pensamento de obra nossa aí. Pessoal, boa noite. Meu nome é José Marmo, J. Marmo. O pessoal me conhece como Marmo. E eu chefei por pelo menos uns 20 anos, de uma grande construtora, a área técnica. Foi aí que foram desenvolvidos vários itens de tecnologia, que eu tive a chance, a oportunidade. E eu acho que nós estamos num estágio hoje muito bom pra aplicar uma série de coisas que foi aprendido lá no passado e que hoje pode realmente trazer um grande avanço no nosso setor da construção civil e já estamos já pelo menos meio século sem nenhuma alteração, tá? Eu acho que há necessidade de a gente realmente, de alguma forma ou de outra, avançarmos no nosso setor, tá? Estou à disposição dos senhores. Boa noite. Com certeza, Marmo. Aproveitando ali que a bola tá com você, conta aí pra gente, Marmo, qual que é a ideia por trás da construção dry, de onde ela surgiu? Bom, em 2014, eu chefiando a área técnica a nível de Brasil, o meu CEO comentou comigo o seguinte, que havia uma grande crise em 2016, estava se prevendo realmente um... um pessimismo exacerbado na construção civil, que haveria a necessidade de que realmente nós reduzíssemos o preço da... o custo da construção. E ele falava assim pra mim, no mínimo, você mantém a mesma qualidade, mas você tem que reduzir, pelo menos, acima de 15% o custo das obras, tá? Porque vai vir realmente uma grande crise. E você tem dois anos pra fazer isso, o que ele falou. Só que eu tinha uma bagagem muito boa lá atrás, que eu tinha realmente feito. Em seis meses, a gente bolou um sistema que passou a construção 2.0 pra 3.0. É um outro sistema construtivo, tá? É uma coisa que realmente deu muito certo e que não fala muito sobre isso, mas detalhadamente hoje, ao longo do nosso bate-papo. Bacana, muito bacana. Denis, quer complementar alguma coisa aí? Contar pra gente, mais ou menos, como que isso tem se dado aí dentro da build, enfim? Cara, pra gente é sempre um desafio, né? E sempre teve aí o que o Marmo comentou, uma provocação de que a construção civil é pouco industrializada, né? Sempre foi pouco industrializada. As construções sempre são vistas como um ambiente de baixíssima produtividade, mão de obra intensiva e muito desperdício, né? Então, pra gente, a ideia surgiu mais ou menos nesse meio tempo aí, a gente pensando em industrializar, em visão de futuro, em expandir com qualidade, e aí veio de encontro aí com o que a gente imaginava. Se a gente se comparar a outras indústrias, né, de segmentos diferentes, a gente consegue perceber o quanto a construção civil ficou pra trás, né? Nesse desenvolvimento, nesse desafio aí de industrialização. Então, a ideia pra gente, acho que veio mais de encontro com o que o Marmo já tinha pensado e preparado um pouco lá atrás, e com o desafio que a gente tinha pela frente de expansão, produtividade e crença de que dá pra industrializar e fazer melhor com mais qualidade do que a gente vem fazendo até hoje. Com certeza, é um desafio muito grande de mudança de cultura até, né? O Marmo, fala um pouquinho pra gente qual que é o conceito aí por trás da construção dry, por favor. A ideia nossa é passarmos da construção 2.0, que é o sistema convencional racionalizado, onde todas as grandes construtoras estão nesse, realmente, nesse sistema 2.0. passarmos por 3.0, que é um sistema totalmente industrializado, tá? Onde a tecnologia dominante chama-se tecnologia dry, tá? Que, realmente, é o que tá fazendo a diferença, tá? E atrás dela tem uma série de coisas, realmente, que vem complementar. E a gente considera o sistema 3.0 é, realmente, um sistema. Porque a primeira coisa do sistema é, os itens, os subsistemas têm que conversar entre si. A estrutura tem que falar com a vedação. A vedação tem que falar com o sistema predial. O sistema predial tem que falar com o revestimento cerâmico, pintura e assim por diante. E a gente vê que no sistema 2.0, a primeira grande falha dele, que não é um sistema. Porque a primeira coisa do sistema, o sistema, a estrutura teria que falar com a convenaria. Quando eu falo, eu falo, ah, não tem que quebrar nada pra fazer, tá? A alvenaria teria que falar com os sistemas prediais. Não teria que quebrar nada, tá? O revestimento cerâmico teria que falar com a alvenaria. E você vê que, realmente, isso não acontece. Acontece, realmente, que o trimestre tem que quebrar, você gera entulho. E isso começou, realmente, de alguma forma ou de outra, me incomodar isso daí. Ou seja, pra ser um sistema, todos os subsistemas têm que se falar, tá? Coisa que, realmente, não acontecia. E eu acho que, hoje, nós chegamos num nível que, eu diria, é a origem de tudo, tá? Que isso vai longe, tá? Uma das coisas importantes que não tinha no 2.0, não tinha melhoria contínua. Nós temos 50 anos brigando com o FIS. E tem um jeito de resolver, teria que resolver, tá? Então, eu acho que, nesse ponto, eu acho que a gente, de alguma forma ou de outra, nós vamos superar isso. Da mesma forma que, quando você fala em indústria, a indústria é importante, ela tem que ter escala. Só que nós não temos escala no 2.0. Por quê? Porque o que acontece é que, se você pega os FIS, que é o alumínio, ferro, marmo e granito e madeira, eles têm que ser medidos. Devido à imprecisão do sistema, tudo tem que ser medido. Ou seja, é medido, pavimento a pavimento, tá? Apartamento por apartamento. Isso gera um desconforto muito grande na indústria. Além de ser mais caro. Então, é importante ressaltar que, quando você passa do 2.0 para 3.0, a tua precisão aumenta bastante. De tal forma que pode permitir que você, depois que você fechou o contrato, a ideia pode fabricar o material. Entendeu? E isso é importante. Você vê a diferença de 2.0 para 3.0. A diferença é grande. Então, isso vai fazer com que, de uma forma ou de outra, o teu custo comece a reduzir. Quando você começa a reduzir o prazo em 30%, 40% em relação a 2.0, isso te gera uma redução no custo de obra e também gera uma redução no custo financeiro, está muito grande. Só que você constrói com 30%, 40% a menos de prazo, utilizando 40% menos mão de obra. Aí você começa a ver que a produtividade começa a falar alto com relação a isso. Quando você fala 40% menos mão de obra, você está sugerindo que a tua mão de obra, ela produz muito mais do que realmente a existente. É isso que realmente nós estamos fazendo aqui. E eu acho que a Bíblia deu uma oportunidade para fazer isso. E realmente nós estamos vendo muito bem nesse protótipo. E eu acho que o show mesmo vai se dar no canteiro de obra, que é o nosso chão de fábrica. Teoricamente, no canteiro de obra, a produção não pode parar. Começou, não pode parar. Então, é isso que eu acho que a gente vai agora conversando aqui e a gente vai alinhando as coisas item a item. Então, bacana. Acho que dois pontos aqui para ressaltar. A gente vai, para quem não conhece tanto sobre o conceito e a diferença entre o 2.0 e o 3.0 e o tão falado 4.0, a gente vai retomar isso mais para o final, para ficar um pouco mais claro, para todo mundo entender. Essa questão aí da redução da mão de obra, na verdade, acontece a um ganho de produtividade, né, Denis? Essas equipes, elas ficam muito mais eficientes, né? É, eu acho que o Marmo falou muito bem, né, nesse projeto DRAE, a escala trabalha a nosso favor. Então, quanto mais a gente puder escalar o nosso negócio, mais padronizado. São os nossos insumos e eles são executados em paralelo à construção. Então, muitas vezes a gente pode ter menos mão de obra alocada no canteiro, porque parte desses insumos são produzidos fora do canteiro, né? Então, não quer dizer necessariamente menos mão de obra, mas menos mão de obra aplicada no canteiro. A gente tem mais mão de obra profissional, né, preparada, montadora dentro do canteiro. E uma coisa que é importante só ressaltar, como o Marmo comentou também, dentro desse conceito, a gente desenvolve os projetos com bastante antecedência e inclui os fornecedores junto com a gente nesse desenvolvimento. E eles passam a ser responsáveis também, tem uma responsabilidade compartilhada em tudo aquilo que a gente está executando. Então, é mesmo uma linha de montagem, onde a indústria é parte dessa linha de montagem dentro do nosso canteiro. É interessante a gente falar isso, porque a gente sabe que um dos maiores desafios é a cadeia de suprimentos, né? Quando a gente fala em industrialização ou coisas desse tipo, assim, até mesmo em Lean Construction, por exemplo, dentro da construção, a gente sabe que uma das maiores dificuldades é o supply chain, né? Aproveitando que está com você, Irens, eu vou te perguntar o que motivou esse projeto aí dentro da build. Cara, para a gente, assim, a principal motivação sempre vem do cliente, né? Então, o objetivo fim é sempre o cliente, né? Que é o foco de tudo que a gente vem pensando hoje. Mas a gente percebe, assim, que o cliente tem uma dificuldade já natural entre comprar um apartamento e pagar um aluguel. Então, o prazo de execução de uma obra é muito importante, é relevante para o cliente que quer sair, mudar logo e comprar algo que ele possa se movimentar rapidamente. E ele quer um imóvel de qualidade, né? Com conforto, com desempenho térmico, acústico, né? Que seja moderno, flexível, porque hoje a vida muda muito rápido. Então, o cliente está sempre passando por essa mudança e a gente foi pensando num produto que encaixasse com as necessidades desse cliente, com esse perfil, né? E aí a gente pensou num projeto com tecnologia, tecnologia embarcada que a gente pudesse executar ele de acordo com essa necessidade que o cliente tem hoje, né? Mas pensando na vida dele do futuro, né? Que fosse facilmente adaptável, assim. E a rápida execução. Então, pra gente também foi muito relevante o fato da gente poder construir com mais garantia na performance, no conforto e na qualidade atrelado à execução rápida. Maravilha. Alguém tem alguma coisa a complementar? O Denis, quando a gente fala em termos de ganhos aí, a consequência desse conceito, ele traz alguma economia ou esse não é o objetivo principal, no caso? É, esse não é nosso objetivo, tá? A gente, verdadeiramente, a gente transformou o projeto e fez dele um projeto em alguns assuntos, assim, até superiores, pra que a gente pudesse ter um projeto diferente. No fim, a gente tá investindo mais nesse projeto, tá? Porque a gente tá incluindo, incorporando aí no projeto, soluções de alto custo. Tudo que a gente hoje tenta implementar de industrializado no projeto, a gente tem que fazer um investimento por parte da empresa, né? Mas é sempre, a gente buscou conforto, produtividade, desempenho, e hoje, infelizmente, ainda não tá disseminado no mercado pra que a gente possa falar que todos esses insumos ou todos esses valores que a gente tenta agregar no projeto já é de praxe de mercado e que é barato, né? Então, a gente investiu em algumas coisas de alto valor agregado, mas que a gente sabe que vai trazer retorno por projeto, que é uma grua de alta capacidade, um cremalheira com velocidade aumentada, né? Masto de concretagem. Então, são soluções que hoje são mais caras do que a gente tá acostumado a usar em nossos projetos, mas que cabem num projeto desse pela importância que ele tem naquilo que a gente quer chegar. Então, a gente pode dizer aí que tem realmente um valor agregado pro cliente final, né? Pro nosso cliente que vai lá e que compra o nosso apartamento. Sim, pro cliente vai ter muito mais disso que eu comentei, né? Então, a gente investiu muito em conforto, né? Tem tratamento acústico em todas as paredes do apartamento, uma iluminação melhorada, uma ventilação superior também, cachilhos grandes. Então, a gente fez um investimento no produto, enfim, que é aquilo que o cliente enxerga, o que ele sente, né? Num horário ali. E a gente realmente tá fazendo um investimento pra ter um produto de alta performance. Maravilha. Muito bom. E, Wendel, você tem acompanhado aí de perto, né? Esse desenvolvimento, os estudos, a prototipagem. Conta pra gente um pouquinho aí. O que mudou no sequenciamento produtivo, por exemplo? Bom, Lucas, começou a mudança, assim, de conceito quando a gente olhou as... parou de enxergar os serviços isolados. O que é estrutura, alvenaria... começou a fazer umas agregações. Por exemplo, a estrutura, ao mesmo tempo, ela não é... a gente parou de chamar de estrutura, né? Começou a se chamar de chassi. Porque, ao mesmo tempo, ela é estrutura, ela é vedação, ela é núcleo central e ela é fachada. Né? E... E a gente começou a ter uma preocupação muito grande em logística. Né? O Denis até falou uma cremaleira de alta capacidade, uma grua de 3.5 toneladas, se eu não me engano, com alta capacidade de carga aí. Né? E a gente tá incluindo no nosso sistema o abastecimento, né? Que é um ponto importantíssimo aí pra eficiência do sistema, né? Um planejamento, a movimentação interna, horizontal ali, vai ser praticamente zero, né? O caminhão vai chegar, vai abastecer direto com a grua no pavimento, né? O just time. E nisso entra aquilo que o Denis tava falando também, que os fornecedores estão somando com o time agora. Né? A gente vai ter que contar bastante com a pontualidade deles, porque toda semana tem um carregamento, próprio pro pavimento que vai ser executado. E isso é constante, né? O fornecedor não pode furar, a mão de obra não pode furar. Uma vantagem que eu vejo nesse sistema é a terminabilidade. A terminabilidade é 100%. O pintor vai entrar no pavimento, ele vai ter o tempo dele pra fazer o pavimento, só ele. Não vai ter eletricista mexendo num canto, não vai ter o cara da janela no outro, ele vai estar 100% sozinho no apartamento, com a chave na mão, ele trancando a porta, abrindo o apartamento, sozinho pra ele fazer. Isso ajuda também na produtividade. São sistemas prediais completamente industrializados, o sistema de chicote elétrico na parte elétrica, os kits hidráulicos. A parte de sequenciamento produtivo, o que eu percebi de grande diferença é essa separação das atividades dada a industrialização dos sistemas. É, bacana. Você até comentou a questão dos chicotes e tal. O que a gente tem de inovações, de sistemas dentro desse conceito? Usando o exemplo do chicote elétrico, por exemplo, depois que libera o apartamento da parte estrutural, a gente se coloca guias e montantes do sistema de vedação. E, dentro disso, entra a parte elétrica com já todo o sistema, aquele sistema polvo, né? Que já vem a caixinha da laje, já vem com a mangueira colocada, a caixinha na ponta, a fiação, os módulos todos parafusados, o eletricista chega, posiciona, as caixinhas, prende a tubulação, tá pronto. Depois, ele sai do apartamento e dá sequência. Depois, ele não vai ter que voltar pra colocar fio, ele não vai ter que voltar pra colocar módulo, ele não vai ter que voltar. A única coisa que ele vai precisar voltar é acabamento, que aí ele tá lá pra frente e tem também um espaço pra isso daí no planejamento, né? O Enel, a gente teve uma redução de estações de trabalho também, né? Nesse caso. Fala um pouquinho pra gente. Tem, tem. um projeto 2.0 hoje, ele tem cerca de 34 estações de trabalho. No 3.0, a gente tá conseguindo fazer em 10 estações, justamente por essa aglomeração de etapas devido à industrialização. É, isso facilitou muito, né? Alguém ia falar? Pode falar, Marcos. Vamos lá. Esse conceito de linha de montagem foi criado em 1909, na segunda revolução industrial, pelo Ford, Fordismo. E de lá pra cá, se estendeu a todos os outros segmentos da indústria. e surgiu uma verdadeira revolução mesmo no chão da fábrica, tá? A nossa referência sempre são duas indústrias. A indústria automobilística e a indústria da aeronautica. A nossa linha de montagem, ela é... ela é... ela é diferente de uma linha de montagem na indústria automobilística e aeronautica, que ela é real. A nossa é virtual e é vertical. Na indústria automobilística, o fornecedor, que ele chama desenvolvedor, ele costuma entregar as peças ao lado da estação de trabalho. E o nosso modelo é a mesma coisa, tá? Pra você fazer com que o fornecedor entregue lá em cima na plataforma, lá em cima, lá no pavimento, nós tivemos que dotar de uma grua pra levar o concreto, de uma grua pra levar os materiais de um maço, como o Denis falou, e um elevador pra realmente, pra o pessoal irem em cima, que são 27 pavimentos, tá? Tem algumas coisas importantes na linha de montagem. A linha de montagem é uma coisa que a produção não para, tá? Nós estamos com um ciclo de um pavimento cada seis dias, tá? Ou seja, teoricamente, se você tem dez estações de trabalho, em dez semanas, você termina um pavimento. E suficientemente, vai terminando os outros pavimentos, porque o fluxo é contínuo, começou, não para, tá? Ao contrário do dois ponto zero, porque o fluxo é descontínuo, descontínuo para dar fachada, tá? E é uma coisa, o conceito inovador, o dia de time não tem estoque. À verdade, o pior custo é aquele que você não vê. O estoque gera um custo que você não vê, da mesma forma que uma mão de obra excessiva, tá? Gera um passivo trabalhista e um custo desse dia de trabalho que você não vê. Mas ele existe. Ele é real. E na linha de montagem com dez estações, é uma coisa maravilhosa, porque, para você ter uma ideia, na estação de número cinco a número seis, você coloca a cerâmica. Na estação de sete, você fecha o apartamento. Então, não tem proteção da cerâmica. Ao contrário, na 2.0, que a cerâmica fica quatro meses a descoberto. Então, você tem que proteger. Da mesma forma, na estação sete, você fecha o apartamento. Como você estivesse falando, a partir desse momento, entre quem não quiser. O pintor, que é na estação oito, ele pinta o apartamento com um apartamento fechado, uma coisa inédita. e fica com uma chave, inclusive, uma chave mestra na mão. Então, esses conceitos são fundamentais. Inclusive, para deixar a qualidade do apartamento final muito superior em relação ao 2.0, porque tudo caminha para um lado de deixar a pessoa trabalhar de uma forma mais... Ele sozinho, dentro do apartamento, não tem ninguém como o Wendell falou, e isso vai fazer com que aumente a produtividade dele. Ele começa a usar, por exemplo, o pintor, ele pinta com wireless. É um produto, realmente, que aumenta muito a produtividade e mantém uma homogeneidade de qualidade muito boa. Então, isso faz com que, realmente, você tenha um ganho de qualidade superior em relação ao 2.0. de tal forma que você vê depois a própria pintura que nós estamos colocando em cima do nosso drywall, uma pintura premium, uma pintura que é dada nos dois de mãos. Essa pintura foi feita uma dry venture entre a Ibratim e a Dow Química, onde dá uma pintura maravilhosa, entendeu? O que o cliente percebe, porque 70% do apartamento é parede e teto. Então, ele percebe, porque depois ele vai, quando ele vai verificar a guarnição das portas, o arremate do alumínio, o espelho das peças elétricas, as três peças repousam suavemente na parede, porque a pranquidade é algo maravilhoso. Nós estamos falando em chapa de drywall de 15 milímetros. Então, isso tem um ganho de qualidade muito grande, que é importante ressaltar. Muito bom, Marlon. Muito obrigado pelas suas considerações. já que a gente está falando de ganhos, então, o que a gente enxerga aí, Denis, de ganhos de velocidade, produtividade? Você já falou bastante no conforto, que a gente está agregando valor dentro do conforto. Cara, o principal é isso, mas os ganhos são inúmeros. Vou te falar em termos de prazo, a nossa proposta é um ganho de 30% menos prazo do que uma obra convencional, hoje que a gente já está acostumado. e a gente faz mais rápido porque a gente faz em paralelo, como a gente disse. Parte dos insumos são pré-fabricados na indústria e a gente une isso no canteiro. A gente tem profissionais um pouco mais qualificados, que isso também vejo como um ganho na qualidade final do produto, que eles só vão acoplar esses subsistemas ao empreendimento, conforme a gente for fazendo. Deve trazer isso muito mais produtividade, controle de qualidade superior ao produto. Mas o que eu acho que a gente mais está ganhando, que o cliente vai perceber, como o Marmo disse, é com relação ao desempenho. Então, o nosso apartamento foi pensado pra ser um apartamento confortável. Então, a gente colocou janelas grandes nos dormitórios, tamanhos bem maiores do que o padrão, uma porta da sacada com uma altura superior também pra trazer mais iluminação, mais ventilação pra dentro do ambiente. A gente incluiu o tratamento acústico em 100% das paredes. Então, a gente tem um isolamento acústico hoje muito superior a uma obra convencional. E a gente ainda incluiu forro em todo o apartamento, que pro cliente isso é um ganho espetacular, sem perder pé direito. Então, hoje ele continua com o mesmo pé direito das obras convencional, mas ele tem um apartamento inteiro forrado. Ele pode colocar uma iluminação embutida, ele pode fazer um trabalho um pouco mais artístico e personalizado dentro do apartamento dele, da unidade. E um piso flutuante, laminado flutuante, também, que vai trazer uma acústica superior entre unidades de pavimentos diferentes. Então, além do forro, a gente tem a laje hoje que não tem as instalações mais dentro da laje, não tem mais vazio, o oco ali para fazer barulho, e ainda tem o piso flutuante em cima. Então, a gente acha que nessa parte de desempenho é onde mais o cliente vai ter a percepção de ganho, assim, de conforto mesmo. E uma coisa também diferente, falando aí um pouco de colocar um pouco de facilidade nisso tudo, os depósitos que normalmente são no subsolo, nos empreendimentos, você precisa guardar algumas coisas que você usa eventualmente, você coloca no depósito lá embaixo. No projeto, a gente está trazendo esses depósitos todos para o andar do cliente. Então, ele vai fazer um uso um pouco mais facilitado no dia a dia mesmo, de poder guardar algumas coisas que às vezes você fala pô, isso aqui me incomoda, eu não queria guardar aqui, mas também não quero levar lá embaixo porque eu preciso, eu uso toda semana e tal. Então, o depósito vai estar do lado ali da unidade dele, no próprio pavimento, isso acho que também é uma grande vantagem, assim, né? Então, puta, eu acho que temos muitas muitas vantagens aí no projeto que devem ser percebidas aí pelos clientes. Legal que são todas as coisas que são facilmente percebidas, né? Pelo cliente ali, ele simplesmente comparando entre um produto e outro já é nítido para ele, né? Não é só uma coisa muito substancial que fica difícil só as pessoas que entendem, né? No final das contas não é só um método construtivo, um sistema construtivo, uma nova tecnologia, né? Tem coisas que, como a gente já tem falado bastante, o foco é no cliente, isso traz valor para o cliente, então, nada mais justo do que trazer isso para ele de uma forma que é perceptível, né? que ele consiga comparar entre uma coisa e outra e notar que aquilo ali tem valor agregado, né? E a gente sabe que isso trouxe... Oi? Queria só, apenas complementar da licença, complementar uma coisa importante, tá? É, na linha de montagem, a linha de montagem ela é operada por cinco engenheiros de produção que vão ficar full time na obra. O que é um engenheiro de produção? Aquele engenheiro que passa 90% do seu tempo no chão de fábrica, no canteiro de obra. Ele não pode ficar infornado no escritório. É a pessoa que vai acompanhar a mão de obra, vai fazer exatamente o checklist necessário, tal, que essa pessoa vai garantir a qualidade, esse pessoal vai garantir qualidade através de um procedimento que realmente vai garantir uma qualidade superior ao apartamento. Diferente do 2.0, que a gente tem uma pessoa que olha tudo. Isso é complicado. Mas aí é complementado por aquelas áreas de apoio da empresa, tipo área de qualidade, área de outras áreas que complementam. Teoricamente, tá? esses 5 engenheiros de produção têm que dar conta realmente da qualidade para levar em frente o que ele foi determinado a fazer. Mas o que é importante, ele tem que permanecer 90% do tempo dele dentro do canteiro. Essa é a visão do engenheiro de produção. E o legal, né, Marmol, que você está falando aí é que parte desses engenheiros são da indústria que estão construindo junto com a gente, né? É isso mesmo, é isso mesmo, perfeito. É a responsabilidade compartilhada, né? É a gente fazer melhor e fazer junto. É, e sempre melhor a gente fazer contínua. A segunda obra tem que ser melhor que a primeira, a terceira melhor que a segunda. É. É importante também, né? É, Omar, eu estou lembrando de um termo que você usou que eu achei interessante, que o fornecedor deixa de ser, fornecedor passa a ser um desenvolvedor, que ele vai desenvolver, se envolvendo junto com a gente, fazendo essa, essa parceria mesmo, com toda a responsabilidade compartilhada, tudo bem, bem em comunhão aí com a empresa, né? Às vezes, no sistema 2.0, o pessoal, a gente tem uma semana ou 15 dias para a pessoa treinar para começar a produzir. Na 3.0, o pessoal tem que ser treinado fora. Quando ele chega no canteiro, é para produzir. A produção não pode parar. É fluxo contínuo. Começou, não para. Começou, não para. E sendo suportada por uma logística, tem que ser eficiente, porque não tem estoque. O material chega, vai direto lá para cima. E isso é uma coisa diferente também do projeto, né, Marmo? Aproveitando, a gente tem um projeto específico de logística. Tudo que vai chegar no canteiro tem data e hora para chegar, como vai ser movimentado, aonde que a gente vai colocar e como a gente vai aplicar aquilo que chegou e a gente armazenou naquele local. Então, é um projeto, por isso que ele tem que ser contratado antes. Ele é desenvolvido a várias mãos e ele é pensado para ser produtivo, né? Então, a gente já pega o material, leva para o local de aplicação e ele fica armazenado no local de aplicação e no sequenciamento que a gente vai usar. E por um período determinado, né, Denis? Não é por um período indeterminado, né? Que hoje a gente vê isso acontecer. A gente compra o material lá no início da obra, ele fica vários meses lá parado, esperando até chegar o momento da utilização dele, né? E como Marmo falou, né? É o ponto do estoque, né? Isso. Muita coisa a gente não precisa medir, né? A gente faz um projeto padrão, né? Então, ele é executado de forma que a indústria consiga fazer todos esses subsistemas em paralelo lá dentro de fábrica, testar tudo lá e mandar para a gente com todas essas validações feitas, né? Sim. É o planejamento a serviço da boa engenharia, né? É isso aí. Para você ter uma ideia, o investimento cerâmico, a indústria Porto Belo, ela entrega no apartamento as peças cerâmicas junto com a argamassa. Essa é a grande diferença, né? Ela não entrega embaixo, chega uma carreta e bota tudo embaixo. Não. Semanalmente, vai entregar para aquele apartamento, sabe? O material cerâmico e isso dá uma flexibilidade. Se a pessoa escolher uma cerâmica diferente ao mesmo preço, não tem, teoricamente, não teria acréscimo nenhum, tá? Porque ele vai colocar essa cerâmica naquele apartamento determinado, tá? Isso faz a diferença que é a logística, a logística just in time. Muito bom. Vamos aproveitar isso. A gente tem só mais quatro minutinhos aí antes da gente encerrar e já que a gente está falando bastante sobre esse processo, né? Da industrialização e tudo, e fazendo esse comparativo com a indústria automobilística também, né? A gente ouve muito falar sobre a indústria 4.0, né? E queria saber, assim, o que a gente pode dizer aí a respeito da quarta revolução industrial, né? Que a gente está vendo acontecer da indústria 4.0 e quando é que ela vai chegar na construção civil? A gente já está falando aqui de 3.0, né? Como é que vocês esperam aí esse 4.0 chegando para a construção civil? Bom, posso falar um pouquinho sobre isso? Pode, Marmão. A gente tem mais uns minutinhos aí. Hoje, segundo a Fiesp, 1,7% das empresas listadas na Fiesp, 1,7% estão já no mundo digital, 4.0. É indústria automobilística, indústria aeronáutica. A principal preocupação com relação ao nosso setor é a segurança digital. Porque, afinal, nós estamos falando de máquina falando com máquina. Estamos falando de uma fechadura digital. Ou seja, vai ser operado pelo celular. Então, tem que ter uma plataforma realmente bastante segura, tá? E a ideia é que, primeiro, o ciclo de produção que é um pavimento cada seis dias vai passar um pavimento cada quatro dias. Então, vai reduzir 50%. Quatro dias. E a ideia é que, dentro do apartamento da pessoa, a gente faça toda a infra. Nesse escritório, porque ele vai escolher o número de câmeras, o controle do... 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 da pensão elétrica, a geladeira, tal, tal. E, o lado de fora, a gente vai entregar completo. Nós estamos falando em sistemas compartilhados, como, por exemplo, o ar-condicionado compartilhado e central térmica compartilhada. Tudo que é compartilhado, sabe? E, no final, você pode fazer uma gestão energética muito melhor. E, sempre, quando eu falo em compartilhamento, é consumo individualizado e com... e com monitoramento à distância, tá? Então, isso é uma coisa que nós já estamos pensando nisso, mas é uma coisa importante. Para você chegar no 4.0, você tem que passar no 3.0. Você não passa do 2.4.0, tá? E é uma coisa que veio para ficar que acho que é o futuro, realmente, é o futuro. E a ideia é que vai começar com o médio, médio e médio alto. Não vai começar com o econômico. Depois vai vir para o econômico. Mas é um produto que, realmente, vai ser melhor do que o 3.0, que já é muito bom em relação ao 2.0, tá? E veio para ficar. Omar, mas aproveitando aí que você está comentando um pouco, eu queria saber sua opinião com relação a isso. e os profissionais do 4.0, hein? Você acha que vão ser os mesmos engenheiros que a gente tem hoje ou o pessoal vai ter que se preparar um pouco aí para fazer essas obras novas? Não, o que eu acho, porque onde é que muda do 3 para 4.0? É o sistema predial. Por exemplo, o engenheiro de instalações que é full-time que fica na obra tem que ser uma pessoa mais capacitada do que 3.0. Porque nós estamos falando de uma central térmica, estamos falando do VIRF de ar-condicionado, estamos falando da internet das coisas, então tem que ser um profissional mais engabaritado. Mas o resto é a mesma coisa, nós estamos falando de uma fachada 100% panelizada, quando você abaixa do ciclo de 1 para 20 cada 6 dias para 4 dias, você diminuiu a mão de obra em 15%, porque é mais caro, você tem um custo do digital, você tem que colocar, mas sim é o que era o custo final, entendeu? Então você tem que fazer a economia de alguma forma. agora, os profissionais, principalmente da área de sistemas pediais, tem que ser diferenciados, aí que vai fazer a diferença, tá? E agora, o salto do 2.0 do 4.0 não existe, né? Não tem como não passar pelo 3.0, né, mano? É, não tem jeito, não tem jeito. O 3.0 é o que nós estamos fazendo aí, entendeu? Realmente, as ilhas de montagem, e o prazo vai permanecer o mesmo, tá, Denis? Vai ter a reduzir, porque vai passar de um prazo de cada seis dias para quatro, mantendo o mesmo número de pessoas. Não é que vai colocar mais gente para reunir. Apenas o sistemista tem que entregar o material mais pronto. Então o sistemista tem que realmente, de alguma forma, tem que ser mais esperto, tá? Mas isso, isso é uma coisa para ficar, não é para nenhuma cobertura lá ser utilizada, tipo de um rooftop na cobertura, tá? Então tudo isso, estamos falando num upgrade de alumínio, o caixinho de alumínio vai ser amplo, vai pegar todo o vão da sala, tanto a parte da altura quanto a parte de largura, tá? Nós estamos falando em o caixinho persiana, ele vai ser comandado pelo celular, a iluminação pelo celular, tudo isso realmente vai ter que ter uma segurança digital. E a China, ele faz muito bem isso, a China, sabe? Que é uma coisa que realmente nós estamos, realmente sempre, tem a parceria com uma empresa. e ela realmente faz isso e 40% do faturamento da Schneider é a internet das coisas. E tanto faz 4.0, a rede 4G ou 5G. 4G já basta para fazer isso, tá? A 5G é mais uma operação, alguma coisa assim, mas a 4G já bastaria para fazer isso, tá? Mas veio para ficar isso, tá? A internet, a indústria 4.0. Maravilha. Estou ansioso aí para ver esse futuro chegar, né? Só enfatizando, desculpa aí, só enfatizando uma coisa que o Marmo falou no começo, o 3.0 é o começo do 3.0 para frente é ilimitado. Você começa a ver possibilidades, você começa a ver o sistema, você fala, caramba, daria para melhorar aqui, daria, está possibilitando a continuidade dessa melhoria. Essas mudanças, né? Pessoal, infelizmente o nosso tempo estourou. É, é o início, é o início, eu também tenho isso. Eu queria pedir desculpa para vocês, o papo é gostoso, a gente tem bastante assunto para falar, mas infelizmente o nosso tempo estourou, a gente tem mais o restante do pessoal que vai falar durante toda a noite até as 10, e apagou as luzes aqui do... já quase na hora. Bom, agradecer a presença de vocês aí, todos, pelas palavras, obrigado Marmo, obrigado Denis, pelas palavras de vocês, obrigado Wendel, obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram, né? E obrigado para todo mundo que está nos assistindo aí também, entre em contato com a gente para mais informações e queria desejar uma ótima noite para todos aí, tudo de bom para vocês, pessoal. Valeu, obrigado Lucas, um abraço Marmo, falou Wendel. Obrigado gente, obrigado aí, falou isso, valeu gente. Valeu, tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Nós que agradecemos Marmo. Valeu gente, obrigado. Obrigado Marmo.